Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Wow, 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 wow Ae, ó, é a caneta, pra ele é a coisa do planeta É a caneta, as melhores imãs na caderneta Mudou sua pegada, agora aqui não é clarineta Pra você entender da rima que você não sabe Mas é que eu falei até do som do rato Porque você tá ligado que pra te bater aqui você é novato E quem não conhece, passa a conhecer E tem sujeito a guicho, o rebote hoje é você Então, olha só, cê tá ligado Só quem conhece desse sonzinho que é antigo e malandreado Desculpa, Eminem, como eu te falo Porque esse som e esse beat é novo e pra calar o seu embalo E os cara aqui faz diferente e é inteligente De uma forma que é consciente e faz a rima Não é igual você com os seus versos clichês Só falar que é R.E.P. e que você domina o clima Eu gosto, ele, eu gosto Seu, ele é criativo, eu gosto dessa porra É a caneta, é a caneta que eu tenho em você Drilho o zagueiro e vou de letra na gaveta Entende a parada, essa moraca é muita treta Já chega logo, mano, você não faz a sua letra Sou suzeito a guincho, uma rima no microfone Eu posso tá suzeito a guincho, mas eu sou sujeito homem É mesmo que trave minha língua, aqui no vingo Cê tá ligado, cena é lua, mas ela é mingante Faz a rima intercalada, rima intercalada Torce pro internacional, então fica com a boca calada Entende essa parada, essa moraí tá na levada Eu não vou falar que eu te vejo outro dia na escada Canapa toda inchada Ei, 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 vamos lá, vamos lá Barulho para cima do refil Samurai 1 a 0 Samurai Eu quero ver, eu quero ver Só pra ver se vocês estão espertos Você se liga na parada, 1 a 0 Samurai Pega a visão do resultado, porque senão cê cai Cê tá ligado, mano, saboteiro igual Mussum Aproveita tá 1 a 0 antes que vire 7 a 1 Mas cê não vai virar Cê tá ligado, eu canto aqui no futebol Então cê não vira nem de campo Mas eu jogo no teu campo, no ataque Eu faço gol na tua zaga e seu zagueiro usando crack É tipo, eu crack na rima, na improvisada Cê não consegue fazer de freestyle uma elaborada É tudo decorado, ainda fala que é intercalada Mas faz isso de improviso, não representa quebrada Porra, eu quebro sua cara nesse rap Cê tá ligado, eu rimo no trap, no bubuclep É isso, é Samurai MC É uma satisfação, eu te ganhei, mas sei que continua aqui Opa! Bota ele! 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 Come on, come on, come on!